Estação TJ informa A 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que o único imóvel familiar não pode ser penhorado como garantia de empréstimo contraído por empresa e, por isso, anulou sentença proferida em primeira instância. Com a decisão, foi declarada pelos desembargadores a empenhorabilidade do bem. Um casal ingressou com ação declaratória de empenhorabilidade na vara única da comarca de Pochorel, alegando que o único imóvel da família foi dado como garantia em empréstimo da empresa deles com um banco. Após enfrentarem problemas para quitar a dívida, o banco está promovendo o procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, ou seja, a transferência da posse do bem. A magistrada que analisou o caso em primeira instância entendeu que o pedido do casal seria improcedente. O casal recorreu ao Tribunal de Justiça e o relator da ação, desembargador Sebastião de Moraes Filho, entendeu que o único imóvel familiar não pode ser penhorado como garantia de empréstimo contraído por empresa. Confira a íntegra da decisão em tjmt.jus.br. Moraes Filho e Moraes Filho e Moraes Filho